Gente, mais uma camisa que a Adidas, a camisa retrô que a Adidas fez e que eu já disse pra vocês, essa irmã dessa, que é aquela camisa feita exatamente igual a camisa era. É uma réplica 200% perfeita. Esse modelo da Colômbia eu achei fantástico, né? Essa mistura de cores básicas tão, tão lindas. E vejam vocês que maravilha e que raro essa gola, né? A gola com as três listras da Adidas, uma gola que parece uma bola de futebol, uma gola careca. E com um recorte aqui, as listras fininhas, achei sensacional. Comprei a camisa só por causa da gola, só por causa da gola, comprei. A Adidas aqui em transfer, bordado. Esse tecido acrílico brilhante, que eu simplesmente sou apaixonado nele. Quente, desconfortável, mas eu sou louco por causa dele. Esse aqui ilumina, né? Você tá lá do outro lado da esquina, o povo tá te vendo lá em Marabá, você tá lá no Chuí. E o pessoal tá te vendo com a camisa, uma camisa bandeira, né? A Adidas teve aí durante muito tempo fazendo aí listras assim, listras assim, listras assim, enfim. Mas sempre as três listras, aqui com as três cores da Colômbia. Como se usava nos anos 80, as três listras do ombro. Que exagerou em três listras, hein, gente? As três listras do ombro são coladas num tecido só. Eu sei que não é um modelo que agrada a todo mundo, mas como eu tô cada vez mais espalhafatoso, tô cada vez... Ó meus anéis, ó o tanto de anel que eu tenho, pulseira. Ó o relógio, ó o relógio, ó o relógio. Chilibiz, aí só uso Chilibiz que é porque eu uso marca nacional. Gosto de dar... Gosto de gerar dinheiro aqui dentro. Então como eu tô cada vez mais espalhafatoso, tô gostando demais das camisas da Colômbia. Toda vez que eu vejo uma camisa colorida, eu lembro logo de quem? Do Iguita, goleiro da Colômbia. Esse sim, espalhafatoso e da cambalhota. É um número como era aplicado naquela época, muito em cima, né, gente? Muito, 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 muito em cima. Tudo que a Adidas fez de errado, ela manteve aqui. E é por isso que eu vejo valor nessa coleção retrô da Adidas pra Copa do Mundo 2018. Por causa dessas coisas que a Adidas tem aqui, que são super, hiper, mega, bacanas. Que eram feias na época, que continuam feias hoje, mas que manteve. E pra terminar, quero mostrar pra vocês que a Adidas fez até a sua etiqueta no mesmo setim de antes. Acho que se brincar, escrita, as mesmas coisas de antes. Isso aqui não. Isso aqui já é mais novo, isso aqui já é de antes. Mas isso aqui é igualzinha a etiqueta era antes. E aqui, nas etiquetas, aqui tem o mês que ela foi fabricada, né, como toda a camisa Adidas. No mês de fevereiro de 2018. Sensacional, maravilhoso, tudo de bom. Sei que muitas pessoas não gostam, mas eu gosto. É isso aí. Tchau, tchau.